Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter fecha parceria com a Localiza e lança uma conta digital Localiza Pay com Banco Inter, Cartão de Crédito é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Ei gente, dê uma paradinha no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito assuntos como esse e outros mais aqui no canal dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda Gente, a Localiza lança a sua conta digital Localiza Pay, Banco Inter, igual vocês estão vendo a tela do vídeo é uma conta digital espelho exatamente como a do Banco Inter tradicional a do São Paulo Futebol Clube tradicional agora a do Localiza Pay é uma cópia espelho da conta principal do Banco Inter também tem cartão de crédito é, para os clientes que são aprovados pela Localiza Pay você pode abrir uma conta então digital do Banco Inter quem já é cliente do Banco Inter é cliente de São Paulo não tem a possibilidade nesse momento de abrir a conta a conta é travada, somente aprovada pela Localiza Pay vou mostrar para vocês a interface do aplicativo do Localiza Pay bem, você observa que a plataforma que vocês estão vendo aí é exatamente igual do aplicativo tem o Pai Investimento, cartões, financiamento, empréstimo consórcio, seguros, interpag com câmbio, atendimento digital abra sua conta clicando em abra sua conta vai pedir o CPF e aí com o CPF que você vai digitar ele vai dar a informação seu CPF não estabilitado no Localiza Pay baixe o app do Banco Inter e abra sua conta digital completa e gratuita então, para vocês verem que quem tem a conta eles não estão habilitando para Localiza Pay os cartões, quando você clica também vai abrir os cartões que é do Banco Inter o Gold, o Platinum e o Black sendo que o do Localiza Pay é esse verdinho que vocês estão vendo na tela do vídeo aí o cartão é internacional então, vocês observam o cartão do Banco U Localiza Pay, digital em parceria com o Banco Inter também digital no aplicativo você vai encontrar Banco Inter com digital Banco Inter Empresas Banco Inter São Paulo Futebol Clube e Localiza Pay Banco Inter SA então, esses quatro aplicativos que vocês vão encontrar aí na sua loja de aplicativos você vai encontrar também o Localiza Pay vamos ver o que fala sobre o Localiza Pay? sobre o aplicativo Localiza Pay a conta digital gratuita para motoristas Localiza Drive o Localiza Pay, a conta digital ideal para motoristas de aplicativos chegou a Localiza Hertz em parceria com o Banco Inter facilita a sua rotina e garante o pagamento do aluguel do seu carro sem complicação receba as suas corridas no Localiza Pay pague aluguel do seu carro em débito automático com sua conta digital receba o cashback confira como funciona com o time de atendimento Localiza além de uma conta corrente 100% digital completa e gratuita você ainda tem um cartão exclusivo Localiza Pay isso mesmo todas as suas transações bancárias pelo aplicativo e Internet Bank além de um cartão múltiplo com zero tarifa sem letras miúdas e sem asteriscos o cartão múltiplo é débito e crédito no mesmo cartão como é hoje nos cartões do Banco Inter tudo que você precisa totalmente sem taxa pagamento de aluguel do carro sem preocupação cashback do aluguel TEDs gratuitas cartão de crédito senuidade sujeito a análise de crédito recarga de celular pagamento com leitor de código de barra shopping do Banco Inter cashback Interpeg depósito por cheque via imagem depósito transferências pá investimentos gift cards e outros mais pois bem o Banco Inter sempre dando um pulinho dando uma mexidinha aqui mexidinha ali o Banco Inter lança então esse cartão aí o cartão localiza pay esse cartão verde aí em parceria com o Banco Inter logicamente que é para um grupo pequeno né de pessoas que vão ter aí o cartão e a conta digital porque é mais para motorista do localiza drive né então mas está aí para vocês a novidade mostrando que o Inter não está parado que ele se mexe está se mexendo aí não é verdade pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de olho meu amigo Thiago Santos um grande abraço a todos vocês inscritos do nosso canal mais de 370 mil inscritos meu muito obrigado para todos vocês aos membros do canal chegando hein estamos chegando na nossa meta aí meu muito obrigado também pela paciência pelo carinho de vocês comigo meu muito obrigado aos membros e inscritos do nosso canal pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus